Hum, vamos relembrar um grande sucesso, hipertensão, no ar há 35 anos, quando o Brasil parou e queria saber quem era o pai da Karina. Pois é, grandes personagens que marcaram história na TV, grandes atores que deixaram muita, mas muita saudade. Então quer conferir? Então curte, dá já um joinha, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho, que bloco social, hipertensão, tá começando. Oi gente, pois é, em 1986 e 87, há 35 anos, o Brasil inteiro queria saber quem era o pai da Karina. Personagem da Maria Zilda. Pois é, esse grande sucesso de Ivani Ribeiro contou com Cláudio Cavalcante, Paulo Gracindo, Ari Fontoura, César Filho, Débora Evelyn, Cláudio Corrêa e Castro, Cláudio Abreu, Super Jovem, Georgia Gomide e um elenco maravilhoso. Pois é, essa história desse circo Mambembe, que queria descobrir quem era o pai da Karina, conquistou o Brasil e a gente vai relembrar atores que participaram dessa trama e que infelizmente deixaram saudade, mas partiram. Vamos recordar, vamos começar nossa homenagem por Ana Ariel, ela deu vida a Conceição, uma cozinheira atrevida, que não queria que o patrão, o Carlos Eduardo Dolabella, se casasse nessa história. A atriz faleceu em 20 de fevereiro de 2004, aos 73 anos. Ela fez muita coisa legal na TV brasileira, Chocolate com Pimenta foi sua última novela em 2002. Ela também fez Laços de Família, Vale Tudo, brilhou em O Bem Amado e participou da primeira versão de A Viagem, tá lembrado? Pois é, um dos maiores sucessos da TV. Carlos Eduardo Dolabella era o Marcos, o patrão da Conceição. Nessa história, Marcos tinha seis filhos e queria casar novamente e a família toda era contra. O ator Galã faleceu em 26 de maio de 2003, aos 65 anos de complicações cardíacas. Porto dos Milagres foi seu último trabalho para a TV brasileira em 2001. O Bem Amado, A Muralha e vários outros trabalhos fizeram ele brilhar na TV brasileira. É o pai do ator Dado Dolabella. Chaguinha brilhou em várias novelas da TV Globo, como Tieta, muita gente lembra. Em Hipertensão, ele deu vida ao Boca Mole. Pode ou não pode? O ator faleceu em 3 de dezembro de 2014, aos 83 anos. Sete Pecados, de 2007, foi sua última novela. Ele também fez Por Amor, Estúpido, Cupido e vários outros sucessos da TV brasileira, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Hipertensão teve também seu super galã, Cláudio Cavalcante. Era um cara que fez muitos trabalhos legais na história da TV brasileira. Em Hipertensão, ele era o Sandro Galhardi, o chefe da trupe, aquele cara que comandava a história e que era super apaixonado por Karina, personagem principal, que era Maria Zilda Bedlin. O ator faleceu em 29 de setembro de 2013, aos 73 anos de falência múltipla após uma cirurgia. Sessão de Terapia, de 2013, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele fez também Roda Viva, Marcas da Paixão, Irmãos Coragem, como esquecê-lo em A Viagem. Pois é, grande ator. Tem mais, tem outro grande ator, Cláudio Corrêa e Castro, que era um dos tios que poderia e que no final ficou como pai da Karina. Ele era o Napoleão, cara que botava todo mundo para malhar. O ator faleceu em agosto de 2005, aos 77 anos. Senhora do Destino foi sua última novela em 2004, mas ele fez muita coisa legal. Zorra Total, Vale Tudo e por aí você vai recordar. Hipertensão também contou com Dona Pombinha, digo, Giaconda, personagem da Heloísa Mafalda. Pois é, até hoje muita gente lembra da atriz na história do Roque Santeiro. Ela faleceu em 16 de maio de 2018, aos 93 anos. Sua despedida da TV brasileira foi em O Beijo do Vampiro, mas ela também brilhou em Brava Gente, o clone Mulheres de Areia, como esquecer e, claro, não dá para esquecer Roque Santeiro. Quanta saudade da Heloísa Mafalda, grande atriz. O Francisco Dantas era o sogro do Marcos, o Carlos Eduardo Dolabella. Ele deu vida ao Américo, seu Américo. O ator, que fez muita coisa legal na TV brasileira nas décadas de 70 e 80, faleceu em 29 de agosto do ano 2000, aos 68 anos. Memorial de Maria Moura foi seu último trabalho em 94. Ele também fez Acosto, Mulheres de Areia e vários outros trabalhos. Como toda história precisa de uma megera, precisa de uma vilã, em Hipertensão, Donana foi a personagem mais odiada e ganhou vida através de Georgia Gomid. A atriz que era super querida dentro e fora da TV, bom, ela aprontou muito em hipertensão. Faleceu em 29 de janeiro de 2011, aos 73 anos. Já há um bom tempo, ela sofria de Alzheimer. A diarista, 2004, foi sua última participação na TV brasileira. Ela fez muito teatro, cinema, brilhou em Despedida de Solteiro. Trabalhou também na Manchete, fez Tocaia Grande e vários outros papéis. Ida Gomes era a mamereia em Hipertensão. A atriz que fez também muita coisa legal, desde o bem-amado às irmãs Sucupira. Faleceu em 22 de fevereiro de 2009, aos 85 anos de parada cardíaca. Duas Caras foi seu último trabalho na TV brasileira em 2007. Mas a história da Ida é longa. Ela que é polonesa, chegou ao Brasil para realmente brilhar. Fez Pé da Jaca, Sob Nova Direção, JK e muita coisa legal. Como esquecer essas irmãs. Já Lupe Gigliotti, apesar do sobrenome, é irmã de alguém super famoso na história do humor brasileiro. Bom, ela é irmã do Chico Anísio. E nessa história, em Hipertensão, ela deu vida à cozinheira Odete, que sofria na mão do Salomão para malhar. A atriz faleceu em 19 de dezembro de 2010, aos 86 anos de câncer do pulmão. Cama de Gato, de 2009, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ela também fez Escolinha do Professor Raimundo, Claro, Zorra Total e outros trabalhos. Nelson Xavier deu vida ao delegado Joel. Bom, o cara sofreu nessa história e também era apaixonado pela Karina, a Maria Zida Betten. O ator faleceu em 10 de maio de 2017, aos 75 anos vítima de câncer. Babilônia foi seu último trabalho na TV brasileira em 2015. Ele fez também Joyerara, o remake de Gabriela, a novela favorita. E claro, brilhou no cinema brasileiro, dando vida ao Chico Xavier. Como esquecer esse grande ator e suas atuações. E mais, tem o cara super querido, o vovô Osvaldo Lousada, que deu vida ao padre Vicente. Vale lembrar que ele fez padres em outras histórias, como a novela Vamp. O ator faleceu em 22 de fevereiro de 2008, aos 95 anos. Sobre Nova Direção, foi seu último trabalho na TV em 2005. Ele brilhou como aquele vovô super querido em Mulheres Apaixonadas, Uga Uga e muito mais. Bom, como eu já disse, em Hipertensão, quem era o pai da Karina? O Candinho ou Cláudio Correia e Castro, Ari Fontoura? Pois é, Paulo Gracindo era um desses possíveis pais. O Candinho, o ator super querido também, faleceu em 4 de setembro de 1995, aos 84 anos de câncer na próstata. Ele tem uma longa história com a TV brasileira. Bom, como esquecê-lo em O Bem Amado? Ele fez muita coisa. Seu último trabalho na TV brasileira foi a minissérie Agosto, em 1993. Ele também brilhou em Mulheres de Areia, Vamp, Rainha da Sucata e, claro, ficou em Nossos Corações. Sandra Brea era uma musa dos anos 1970, 80 e também 90 e deu vida à doutora Denise em Hipertensão. A atriz faleceu em maio do ano 2000, aos 47 anos, vítima da AIDS. Zaza, de 97, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez Felicidade, Gente Fina, Tititi, Bambolê e outras histórias pra gente contar. Tem mais. Tem o ator Sérgio Roperto, que deu vida ao rock em Hipertensão. Seu personagem mais famoso foi na novela Selva de Pés, daquele libanês que queria conquistar o coração de uma brasileira. Ele faleceu em 89, aos 42 anos, também vítima da AIDS. Seu último trabalho foi no SBT, fez Jogordo 89, fez Chapadão de Bugre na Rede Bandeirantes e, claro, como esquecê-lo em Selva de Pedra. Pra encerrar essa história, tem Silveirinha, que deu vida ao seu Zequinha em Hipertensão. O ator faleceu em 2012, aos 88 anos, de insuficiência renal e hemorragia digestiva. Belzonte, da Escolinha do Professor Raimundo, foi seu personagem mais famoso. Ele também fez Pedra Sob Pedra e Aeio Urca. Bom, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, aperta no sininho, manda sua mensagem. Quero ouvir a trilha sonora que toca aqui no bloco social, é o primeiro link na descrição. Mas não esquece, se inscreve, segue a gente nas outras redes sociais que a gente põe um conteúdo diferente. Mas não esquece, todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.